O campeonato de Stockars teve outra prova onda em Interlagos, venceu o paulista Paulo Gomes. A Ingo Hoffman vai conquistando mais uma vitória. E vem para a vitória o Chico Serra, vai receber a bandeirada, vai conquistar a quinta vitória da temporada o Chico Serra. Ele vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada, vem Cacabueno, vitória de Cacabueno. Entra para a história do automobilismo brasileiro, Valdelo Brito vence a Corrida do Milhão. A vitória vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada, Thiago Camilo no capricho, no capricho, Thiago Camilo vence a prova da Bahia. E assim nós vamos para o início da etapa decisiva da Stockars 2020. Oh, tchau.